Música 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 É sobre isso que iremos falar hoje, ser inteligente, comunicar tudo o que está acontecendo, tudo o que você vai fazer, ouvir os caras jogando, jogar em cima disso, é motivo de ban? Parabéns aí para quem reportou, não vou marcar não, o Abaca sabe quem é. Essa história ficou tão séria que chegou até o ouvido do Gaules, Gaules comentou sobre a treta, mas antes de tudo eu queria saber sobre vocês, qual é a sua opinião? O baleiro chita, não chita? Comenta aqui abaixo para a gente saber. Cara, Face City, eu joguei Face City, acho que era ECEA, Face City eu nunca sei se eu joguei. E tem as regras lá, velho, eu não sei como é que é o código de conduta, de bom comportamento, o que pode fazer e o que não pode fazer, tá ligado? Agora, o que eu acho do rolê de comportamento, eu acho que dentro de jogo, dentro de jogo, se o cara quiser ruxar, se o cara quiser fazer qualquer coisa, se o jogador é relativamente bom e tem um bom nível de estatística e tudo mais, eu acho que qualquer coisa que... é choro, velho, é choro. Então, eu não sei. A não ser que a pessoa ofendeu alguém, fez alguma barbaridade, cometeu alguma coisa aí muito complicada e tal, velho. Pô, tirar alguém pelo rolê, você sabe que tem um nível, né? Por exemplo, o baleiro. O baleiro, ele é um cara que pode ser... eu não sei se ele tá atuando hoje no profissional, mas é um cara que ele já passou por vários times e todo mundo sabe. O baleiro pode ser, né, o cara que não está num time muito bom, mas ele é um cara que tem um nível muito bom de jogo, velho. E se você não aguenta isso, cara, não tem... uma coisa é indiscutível, velho. Porque ele tem um bom nível de jogo, ele tem, velho. Então, eu não sei. Se for por alguma coisa em game, eu acho doado, velho. Eu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa. Com o cupom promocional DNXS, igual você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins, até mesmo criptomoeda. É, rapaziada, o negócio ficou bem escroto, né, podemos dizer, porque esse ban foi uma coisa que ninguém esperava. Porque o baleiro, pra quem conhece o baleiro, pra quem já viu o cara jogar, o cara joga há muitos anos, muito tempo, já passou por vários times. Como mesmo o Fallen da vida, um jogador profissional aí que você conheça, entendeu? Então, tipo assim, o cara não chita normalmente. Ele é um cara que é bom, ele joga bem, certo? Então, esse ban, basicamente, foi um ban temporário, tá? Pra começar que foi um ban temporário. Pode ser um ban injustificável, um ban complicado, né, galera? Por uma reportação que não teve quase nenhum sentido. O cara simplesmente rushou fundo, encontrou uma brecha e matou o Geralt Costa. E eu, particularmente, não classificaria isso como hack. Comentei como que você classificaria isso, mas eu não classificaria como hack. Comenta a sua opinião aí, é nóis. Espero que você tenha gostado. Eu não deixo esse segundo a quase bater na meta de 30 mil inscritos. Se você puder ajudar, se inscreve, deixa o like. Valeu, falou e fui!